Olá, quarto ano, tudo bem? Bom, nós vamos continuar falando sobre as formas geométricas, sendo elas planas ou não, que são os sólidos geométricos. E hoje eu trouxe para participar da nossa aula o meu ralador. Bom, pessoal, observem o meu ralador. A base do meu ralador tem uma forma de... quem será que consegue acertar? Triângulo, isso mesmo. A base do meu ralador tem forma de triângulo, mas as faces do meu ralador também tem forma de triângulo. Observem, uma face, duas faces, três faces e aqui embaixo, se fosse fechado, seria a quarta face, certo? Bom, mas sabendo que o meu ralador é uma pirâmide de base triangular, quantas arestas eu tenho no meu ralador? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu já sei que eu tenho quatro faces e seis arestas. Mas quantos vértices eu tenho? Lembra que é cada pontinho onde se unem as arestas? Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Então, eu tenho quatro vértices. Eu tenho quatro faces, eu tenho quatro vértices. Todo mundo conseguiu entender? Se não, vamos para mais uma explicação. Observem este cubo. Quantas faces ele tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Este cubo tem seis faces. Observem essa pirâmide de base quadrada. Para lembrar o que é aresta, que são estes segmentos. Observem este paralelopípedo. Vou representar neste paralelopípedo as vértices que são cada pontinho do encontro das arestas. Conseguem perceber? Nós também temos algumas formas geométricas que são sólidos geométricas com formas arredondadas, com base ou sem base. Agora, nós vamos relembrar sobre os segmentos de reta. Se eu quisesse representar um destes segmentos que tem este pentágono. Nós temos o segmento A, B, C, D e E. Mas, agora, eu quero representar apenas o segmento AB. O que eu preciso fazer? Isto mesmo. Nós vamos ligar o ponto A com o ponto B e, depois, nós vamos representar como ele fica, que é a letra A, a letra B e o traço em cima das duas letras, que está representando qual é o segmento que eu identifiquei. Vamos para mais um exemplo? Agora, eu quero somente o segmento C e D. O que eu preciso fazer? Isso mesmo. Eu vou ligar o ponto C e D para identificar o meu segmento e, depois, eu vou colocar as letrinhas C e D e o tracinho em cima representando o meu segmento de reta. E não se esqueçam que tem que ter muita atenção no momento em que for ligar um ponto ao outro no segmento de reta. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, liguem o ponto A no B, no C e no D. Então, a primeira ordem que eu preciso seguir é quais pontos primeiro eu preciso ligar. Porque, às vezes, a gente só vai ligando um e, aí, depois, o nosso desenho não vai dar certo. Então, prestem atenção bastante na hora que eles dão a dica para vocês conseguirem fazer a ligação correta no segmento de reta. Tá bom? Bom, e no bumerangue, vocês vão ter um desafio. Vocês vão precisar abrir o livro lá na primeira página dessa unidade, onde estão várias formas geométricas e vários sólidos geométricos. Vocês vão ter que observar a figura azul. Quantos lados tem essa figura? Quem conseguiu contar e quem conseguiu descobrir que figura é essa? Podem colocar qual é o nome dessa figura e completar a tabelinha que está pedindo.